Tomado com o Tonhão que apanha da bola e cede o lateral, tá na hora dos repetidores já serem acesos, lá vai Adriano, Adriano na 9, ele tem o Eduardo Dacei do lado, limpo lá, pichola, cruza pra fora, goleiro Marlon bota no campo de defesa com a fera Tonhão, agora tem que sair pela lateral, bate na rede pro lado de cima, o Lauro Birubiru, rola no Anderson, Adriano, Adriano na 9, bota no João Vekton na ponta esquerda, apanha da bola, cruza na boca do gol, pela linha de fundo, o centroavante Anderson tende a de cabeça, Marlon bota no campo de defesa com a fera Tonhão, a fera Tonhão rola no campo de defesa, faz o lançamento, para o Endobibinha, domina no peito, perdeu a bola, ai Mumuzinho, tu tá enfrentando muito, Mumu gol, recupera parcialmente Tonhão e o Birubiru faz a proteção e recebe o lateral, já vai cobrar logo, ele bota, abre na entrada da área com o Fernando, falta nele, cadê o cartão, cadê o cartão, falta nele, falta do Fernando, falta dura, a bola tá no campo de defesa com a fera Tonhão, ele manda para o ponta esquerda com o Endobibinha, ele encara a marcação, outra falta, outra falta, para, para, não vai parar não, o juiz, ai foi falta seu traíra, recupera o time de laranja, lá vai Eduardo na 6, Lauro Baloté, se for, se ganhar esse jogo, esse time de laranja vai ser roubado, Adriano na 9, tabela com o Birubiru, esse time não brinca, encara a marcação do Mumu gol, chuta de gole de, defende com a ponta dos dedos dos pés, isso é de lateral, esse juiz, a falta na cara, na cara dura, em cima do Endobibinha, e o juiz não marca nada, é lateral, João Victor nação da cobrança, o gigante tá na área, vão ver quem sobe na boca do gol, tira de cabeça o Tonhão, é doado, vai chutar, tá assim no inferno, meu amigo, bota o pé na forma, bicho, mas não pega a bola no campo de defesa, rola para o Tonhão, na zaga, na quarta zaga, e rola para o bruxo Breno Mendes, que passa a metade do gramado, trabalha com, trabalha com o estilo, com o Endobibinha, abre o compasso errado, para ninguém, rapaz, esse jogo tá muito é xoxo, esse jogo tá igual a Eurocopa, tá, tá, tá feio de, 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 de assistir, até de narrar também, a bola tá com o João Victor lá, pichola, salvou o final, o gol do Mumuzinho e o, e o outro, e o do bruxo, Heré, bota no Endobibinha, pisa na bola, encara a marcação do Birubiru, rola no Heré, a passo de tartaruga, rola no Tonhão, lança, lança, Bibinha, vai encarar a marcação, ele limpa, ele chuta, não pega, chuta o pentequinha, ele rola no campo de ataque com o Birubiru, ele avança, ponta esquerda, passou o Adriano, na boca do gol, ele escora a bola e a bola sobra com a zaga com o Endobibinha, ele, desculpa, ele bota na metade do gramado com o Endobibinha, que rola para a ponta direita, para o Mumuzinho, João Victor lá, pichola, é desarmado, ora o contra-ataque, pode ser mortal, Birubiru, abre na direita com o João Victor Nassau, o João Victor Nassau rola no Adriano, lá vai a patada atômica, dá um elástico na bola, cruza, o goleiro se antecipa, corta, escanteio, lá vem o drone, vamos ver quem sobe pela ponta direita, Adriano na cobrança, bota na boca do gol, Birubiru, de cabeça, Bibinha, Fernando, Birubiru, chuta, cima da linha, balançou, de quem, eu acho que, eu acho que, eu sei de quem foi o gol, bola no final, qual é o teu nome, teu nome, teu nome, Anderson faz 1x0, chorado, chorado, Anderson faz 1x0, chorado, disputa com o goleiro, disputa com o Tonhão, a bola bate em cima da linha, empurra calmamente para as redes de adversário, é 1x0, segue o jogo, agora o time de Verde está no prejuízo, recupera João Victor Nassau para o time de Laranja, Eduardo na 9, não, na 6, Adriano na 9, ele bota para Anderson, ao todo o único gol da partida, direto para o goleiro, já vai trabalhar no campo de defesa com a Fera Tonhão, que abre o compasso para o Endobiru, de cabeça, apanha da bola, sai de lateral, cobra o autor do gol, Anderson, Anderson rola para João Victor Nassau, que rola para Eduardo, Eduardo nasce, carrega Eduardo, vai fazendo fila, bota, Birubiru, é fazer, chuta, chuta, defende o goleiro Marlon com as pernas, e faz uma defesa milagrosa, é escanteio, o drone vai subir, João Victor, bota na boca do gol, passaporto desta segunda grande de área lateral!